Aproveita demais! 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 Eu sei, sei por ser um galho Eu sei, que nós possamos vir Chega mais pra cá, pra perto Pra esconderar, e o sorriso que eu sei Eu já estava, daquele nosso dia Para nunca mais, já não sei mais Só que eu vou tirar, pela minha vida E o sorriso que eu sei Chega mais pra cá, pra perto E o sorriso que eu sei Eu já estava, daquele nosso dia E agora nunca mais, já não sei mais Só que eu vou tirar, pela minha vida E o sorriso que eu sei Fica do seu lado, do seu lado O doção faz barulho